E aí, pessoal, mais uma aulinha. Vamos embora, cálculo estequiométrico. Vamos chegando aí. Vê que legal, pessoal. A gente vai estudar hoje as regras gerais do cálculo estequiométrico, tá certo? Cálculo estequiométrico bate muito no seu raciocínio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma questão de cálculo estequiométrico, de cálculo das quantidades, é escrever a equação química. Ah, Gustavo, mas às vezes a prova traz, né? É, muitas vezes a prova já dá a equação. Ótimo. O segundo passo é balancear a equação. Ah, Gustavo, o Enem dá balanceada. É, pessoal, geralmente dá. Mas isso não é um problema. Temos que ter sempre atenção. Balancear a equação. E a outra, estabelecer uma regra de três. Olha, essa regra de três tem que levar em consideração, na sua gênese, a base da pergunta do problema. Então, pessoal, o coeficientezinho que tem ali na frente, ó. Por exemplo, um mol de nitrogênio reagindo com três mols de hidrogênio, formando dois mols. Esse coeficiente é a proporção em mol ou a proporção em volume. É a proporção em mol ou a proporção em volume. Então, aqui, ó. Quantidade de matéria, mol. Um mol de nitrogênio reagindo com três mols de nitrogênio para formar dois mols de amônia. Eu posso transformar essa proporção em massa, porque nitrogênio pesa 14 gramas por mol. Como eu tenho dois mols, 28 gramas. Três mols de hidrogênio. Cada mol da molécula de hidrogênio pesa dois gramas. Então, três vezes dois, seis. Dando dois mols de amônia. 14 com três, 17. Note que segue também a regra do Lavoisier, ó. 28 com seis, 34. E no produto, 34. Massa do reagente igual a massa do produto no sistema fechado. Isso, tanto também pode se transformar em número de moléculas, né? Um mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. Que estão para três mols de moléculas. Três vezes 6,02 vezes 10 a 23. Produzindo dois mols de moléculas. Dois vezes 6,02 vezes 10 a 23. Que é quanto vai um mol, né? Um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Que é o chamado número de Avogadro. E volume na CNTP. Um mol corresponde para um gás na CNTPs. Condições normais de temperatura e pressão. A 22,4 litros. Então, pessoal. Depois que a gente tem a relação. Vamos para a regra geral, ó. Primeira coisa. A proporção. Um mol, três mols, para dois mols. A proporção estabelecida. Você pode converter em massa em volume. Vamos converter em massa? Um mol de nitrogênio, 28. Três mols de hidrogênio, 6 gramas. Dois mols de amônia, 34. E aí, pessoal, vem com a pergunta. 50 gramas de nitrogênio produz quanto de hidrogênio, quanto de amônia? Aí você faz uma regra de três direta e resolve a questão. Por exemplo, olha aí. Qual a quantidade de matéria, número de mol, de amônia, NH3, obtida pela reação total de 7,5 mols de gás hidrogênio? Ele está relacionando hidrogênio com amônia. Então, pessoal, a gente tem a proporção, ó. Três mols de hidrogênio estão para dois mols de amônia. Olha. Logo, 7,5 mols está para X. Extremo pelos meios. 7,2 vezes... 7,5 vezes 2,15. Dividido por 3,5. Resolve a questão direto. Questão de cálculo estequiométrico, tá? A gente tem que começar pela base. Olha que legal aí, ó. Qual a massa de nitrogênio produzido por 59,5 gramas de gás amônia? Olha aí, pessoal. Agora, ó. A proporção, um mol de nitrogênio para dois mols de amônia, só que ele deu massa. Então, eu tenho que pegar o coeficiente e multiplicar pela massa molar. Um mol que pesa quanto? 28 gramas. Aqui, ó. Dois mols que pesam 17 gramas. Como ele quer saber para 59,5 gramas de amônia, X faz direto. Então, extrapole, estabeleça, extrapole não, estabeleça a proporção. Veja o que ele quer. Se ele quiser mol, você usa o coeficiente. Se ele quiser massa, você usa o quê? Coeficiente vezes massa molar. E se ele quiser volume, coeficiente vezes volume molar. E faz direto a questão. Aqui, como ele quis, olha, massa, eu usei o coeficiente, que era 1, pela massa molar nos dois lados. Tá legal? Vamos lá. Um terceiro exemplozinho para você, para ficar bem claro isso. Quantos litros de amônia nas CNTP são obtidos pela reação total de 90 litros de gás hidrogênio com gás nitrogênio suficiente? Esse gás nitrogênio suficiente é só para dizer que a reação vai acontecer de acordo com a proporção. Então, olha aí, pessoal. Primeira coisa, ele está me dando 3 mols de hidrogênio para 2 mols de amônia. Mas ele quer volume. Então, 3 vezes o volume, 22,4. Dá 2 vezes o volume, 22,4. Como ele quer saber, 90 litros de hidrogênio X. Então, dá 60 litros de amônia. Então, se for mol, usa só o coeficiente. Se ele pedir a massa, coeficiente vezes massa molar. E se ele pedir o volume, coeficiente vezes o volume molar. Tranquilo até aí, não é? Vamos mais uma. Ele dá uma equação de combustão. Vê qual a massa de água produzida na combustão, na queima, né? Completa de 5 mols de butano. De um lado, eu tenho mol de butano. No outro, ele quer a massa de água. Então, olha bem como vai ficar bem determinadozinho. 1 mol de butano está para 5 mols de água. 1 mol de C4H10, que é butano, está para 5 mols de água. Mas 1 mol de butano, ele quer mol. Eu deixo o coeficiente. Só que a água, ele quer a massa de água. Então, eu pego o coeficiente e multiplico pela massa molar da água, que é 18. Então, como 1 mol está para 5 vezes 18, são 5 mols de água. Então, 5 mols de butano, que é a minha pergunta, está para X. X é 5 vezes 5 vezes 18, dividido por 1, que dá 450. Legal? Então, pessoal, do lado que ele quiser mol, você deixa o coeficiente. Massa, você bota coeficiente vezes 1 mol, a massa molar. E volume, coeficiente vezes o volume molar. Mais uma aí com volume. Considerando que a reação de combustão do butano foi realizada nas CNTPs, calcule a quantidade de matéria, o número de mol, necessário para produzir 112 litros de gás carbônico. Butano e gás carbônico. Qual é a proporção? 1 mol está para 4 mols. Então, 1 mol de butano está para 4 mols de CO2. Só que butano, ele quer mol. E CO2, ele quer o quê? Volume. Então, eu uso 4, que é a quantidade em mol, vezes o volume molar. Não tem erro. Assim como 112 está para X. X é quanto? 1,25. Acabou a questão. Regra de 3 direta. Legal? Legal? E aí, pessoal? Não se esqueça, tá? Qual o volume de gás oxigênio consumido na combustão completa do gás butânico, de modo a produzir 50 litros de CO2, de óxido de carbono, considerando que todos os participantes da reação, olha bem, estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Vou precisar que você lembre de uma aulinha de gases. Então, eu tenho aí a lei volumétrica de Gay Lussac, onde ele diz o quê? Volumes iguais, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam o mesmo número de moléculas. Então, ó, nas mesmas condições de temperatura e pressão, os coeficientes estequiométricos, a proporção em mol, corresponde à proporção em volume. Então, a proporção em mol é a proporção em volume. Falei no começo da aula. Anota aí. Anota em todo canto. Proporção em mol é proporção em volume, ó. Então, 13,5, 6,5 mol de O2, dá para 4 mol de CO2. 6,5 volumes, dá para 4 volumes. Logo, 6,5 volumes, pode ser litro, mililitro, pode ser no que quiser. 6,5 litros estão para 4 litros de CO2. Então, se eu quiser 50 de CO2, quanto eu vou ter que ter de O2? 81,25. Lei volumétrica, liguei no SAC. Proporção em mol é proporção em volume. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje na aula introdutória de cálculos tequiométricos. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima, pessoal. Beijão. Valeu.